O encerramento da programação do Sábado Literário em Teoflotone foi marcado pela comemoração dos 20 anos da Academia de Lentas da cidade. Fantoni Perce e Vitor Cui acompanharam as atividades e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O último encontro do Sábado Literário teve exposição de livros, música ao vivo, além de muitas rodas de conversas sobre cultura e arte. Após dez edições do evento, André avalia como positiva a contribuição no fomento da cultura na cidade. A cultura é inerente ao seu povo. O que comemos é o que bebemos é o que vemos, o que vestimos, o que sentimos, o que ouvimos, o que lemos. E nós que estamos aqui em Teoflotone, a gente tem uma cultura tão ampla, tão vasta. Esse bêssumo curiano, vizinho do Jequitinhonha, que dialoga com a Bahia. E que a gente tenha pessoas que possibilitem continuidade. É de que outros possam também surgir, porque o novo também nos interessa muito. A décima edição do Sábado Literário encerra o ciclo de atividades do evento no ano. E também comemora os 20 anos da Academia de Letras de Teoflotone. Elisa é presidente da Academia de Letras. Ela tem aproximadamente 30 membros titulares e mais de 150 em Teoflotone e outras cidades no mundo. Completar 20 anos de atividades em meio ao avanço da tecnologia tem sido bem assimilado pelos integrantes da instituição. A Academia de Letras, ela dissemina mesmo a cultura. Ela busca as pessoas para integrarem a gente, porque nós não somos uma instituição só. Nós temos que fazer as parcerias para acontecer. E a Academia de Letras sempre está buscando disseminar a cultura e fazer com que as parcerias sejam concretizadas a contendo. Fundador da Academia de Letras em Teoflotone, João Batista relembra o desafio vencido em duas décadas em favor da cultura. A gente cresceu, criou corpo, consistência. As expectativas são as melhores para daqui 20 anos, vamos dizer assim. Então é muita cultura, muito livro lançado, muitos textos e muitos artigos científicos. E muita gente envolvida, gente que fomenta a cultura em Teoflotone e na região. Então as expectativas são excepcionais. A Academia de Letras lançou uma cápsula do tempo. Elisa explica que ela vai dar rumos à instituição e desafiar as pessoas a planejar a produção literária para o futuro. A carta, ela está sentindo, desde o momento da espera, que você fica esperando o resultado, nós mesmos. Nós vamos abrir as cartas? Cinco anos, daqui a cinco anos. Será que eu vou estar aqui? Aí a pessoa fica se questionando, porque o tempo é inexorável. A gente não sabe o que está nos esperando para o futuro. Então se a gente chegar e abrir a nossa carta no futuro e nós tivermos presente, muito legal. Se não tiver, vai ficar só as lembranças. E a gente vai celebrar mesmo as pessoas que estiverem ausentes. Produtor do Sábado Literário, André Luiz, destaca a importância de parceria com a Academia de Letras. A gente precisa primariamente entender que a cultura é necessidade. Ela é necessidade como social, como educação, como a saúde. Ela não pode ser tratada como a prima distante das secretarias. Ela não pode ser tratada como a visita que chega numa hora inesperada. Ela precisa ser tratada como cerne primordial para a transformação humana. E aí, né? Viva a cultura, né? Viva a cultura. Jairão, vou mandar um abraço aqui. Quem está me lembrando é o Zé Carlos Balula, do Carapina. E lembrou, bem lembrado. Lembra do Sargento Rodrigues aí, que sempre aparece nas ocorrências aqui, que eu chamo de ninja? Lembra dele, Jairão? Ontem me encontrei com ele lá no Carapina. Foi o último dia de trabalho dele na gloriosa Polícia Militar aí, ó. É, entrou para o quadro de veteranos. E o Zé Carlos está falando aqui, ô Rodrigues. Ô Nico, manda aí, em nome da comunidade do Carapina, um abraço para o Sargento Rodrigues, o ninja, pelos relevantes civis prestados a nós. Muito obrigado. Entrou para a reserva. O moço novo já aposentou. Aí.